Fala galera, beleza? Hoje finalmente a visita ilustre de Bruno Salomão aqui no nosso canal. Ih, assiste aí demônio! Fala pessoal, hoje finalmente estamos aqui com o Bruno Salomão do Cansei de Ser Chefe. Vocês pediram tanto isso pra quê? Pra quê? Pra quê que vocês pediram isso? Porque vai dar merda! Pra quê que vocês pedem pra gente fazer essas coisas, gente? E uma honra estar com você aqui. Honra é minha, meu bem. Sabe que é um gosto pra caramba. Sabe que é um gosto pra caramba, meu bem. Aí o pessoal fala, pra quê que vocês ainda quer gravar? Eu falo, vocês não tem ideia que é a agenda. Cara, eu cheguei a ver qual que é a treta com o Bruno Salomão. Tipo, meu, não tem treta. A gente só não tem tempo de gravar junto ainda. É um grande amigo e finalmente está aqui no nosso canal. Na verdade, eu estou aqui onde ele grava, né? Está aqui no nosso cenário do Égua Doido. E hoje, Netão, já vou me metendo aí na sua apresentação, hoje eu vou meter a cozinha brasileira no seu canal do espaço. Na verdade, ele falou que ia fazer uma releitura do meu arroz caldoso defumado. Agora você já quer fazer uma coisa brasileira. Mas é com o arroz caldoso defumado também? É. O que você quer fazer? Hoje nós vamos fazer uma releitura do seu arroz caldoso com um baião de dois defumado. A gente vai meter o Cansei de Ser Chefe, o Égua Doido, o Netão aqui nessa confusão. Bom, vamos começar a fazer e aí a gente vai bater no papo durante o preparo, fechou? Maravilha. O que aconteceu? Bruno me zogutik está aí atrás das câmeras. Se mostra, meu bebê. Ó. Oi. Então, o Bruno já me gravou. Eu já botei algumas coisas para defumar. Vai entrar agora. Dá uma bisuna no que nós estamos defumando. Vou começar agora porque a princesa, Netão, está demorando, né? Está atrasada. Eu vou começar antes porque eu preciso de pelo menos uma hora de defumação para isso que fica bem saboroso. Primeira coisa que eu vou fazer, eu não coloco nada para defumar em bandeja. Colocando em bandeja, eu corto o fluxo. Eu não vou ter o fluxo passando ali e pegando toda a carne. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma bandejinha bem rasinha de papel alumínio bem grosso e vou colocar tudo aquilo que solta gordura e solta líquido para defumar aí e eu segurar esses líquidos para eu colocar depois na minha panela. Vamos lá. Faço lateralzinha mais alta para segurar a gordura como contenção. E aqui eu vou colocar bacon e linguiça calabresa. Ah, Bruno, mas eles já foram previamente defumados. Então, esses produtos, como eles são industrializados, eles não passaram por uma defumação real. Eles passaram por uma defumação química. Então, aqui eu vou dar um banho de fumaça bem gostoso neles mesmos. Vou deixar bem espalhadinho. Logicamente, eu vou colocar a pele do bacon também. Vou fazer mais uma barquinha. Tudo que eu estou colocando aqui, pessoal, tem 250 gramas, tá certo? Vai ser o suficiente para a gente fazer mais ou menos 5 a 8 litros de caldo. Vou colocar aqui o meu tutano, a canela do boi, tá certo? Onde eu tenho aqui o osso da canela e eu tenho bastante tutano. Esse tutano, ele vai renderizar, ele vai derreter. Então, eu quero segurar toda essa delexa saborosa. E agora, eu vou levar para o meu pítio. O meu pítio está a 120 graus. Estou usando uma lenha fantástica de ameixa para dar um sabor incrível. Eu vou deixar defumando por uma hora. E antes de colocar, eu vou temperar com o meu hub Dan Burger Dan, que é a nossa base, o nosso primer do Cansei de Ser Chefe. Ah, entra lá no nosso site, brunosalamão.com.br, para adquirir demônio. E aí, eu vou colocar um pouquinho aqui em cima do nosso tutano. Vou colocar um pouco também em cima das coisas aqui, boa. É sempre sabor, né, crianças? Colocar aqui e deixar defumar. Ai, eu esqueci de uma coisa. Espera aí, eu esqueci de pegar. Eu já pré-cozinhei aqui um pé de porco, tá certo? Tem que dar uma pré-cozinhada nele para ele perder aquele cheiro. Ele fica com um cheiro muito complicado se você não tirar. Pré-cozinho por 15 minutos na água com limão. E agora, eu vou colocar aqui e espalhar aqui também. Para ele, dá uma defumada gostosa. Vai ficar por uma horinha, uma horinha. Qual que é a grande situação? Por que eu defumei antes? Por que eu não defumei o caldo? As coisas, o sabor da defumação, ele passa pelo líquido. Ele passa pela água. Então, no momento que eu coloco as coisas, as carnes, os elementos para defumarem, tudo isso vai ficar com um sabor agregado ao líquido. Eu não vou sobrecarregar de sabor de defumação. É isso que a gente não quer. Aí, muita gente fala, ah, vai se perder o gosto na água. Pelo contrário. A defumação, o sabor da defumação, ele se espalha na água. Não é no seco. E agora, nós vamos começar a cozinhar. O que você colocou lá? O que você colocou lá? Nós colocamos... Que apareceu um insert aqui, mas eu cheguei um pouquinho atrasado. Então, vai lá olhar. Vamos lá ver o que tem lá. Vai lá olhar. É mais fácil. Eu vou ficar bebendo meu drink. A gente tem aqui, eita, calabresa, pé de porco, bacon, tutano. Não tem como ficar ruim isso aqui. Não tem como ficar ruim não, já começou bem. Vamos começar o nosso caldo? Eu vi que você colocou o seu caldo de uma base clássica de caldo, quando você deixa ele cozinhando durante várias horas. Três, seis horas, dez horas. Eu trabalho todos os meus caldos em panela de pressão. Em panela de pressão... Você faz na panela de pressão? Tudo. Todos os meus caldos eu faço na panela de pressão. A panela de pressão, as pessoas pensam que ela é só destrutiva, mas pelo contrário. Você pega aquele líquido e joga pra dentro do alimento. Então, no momento em que você faz esse fluxo, você extrai sabor e você adiciona sabor. É isso que é o processo da panela de pressão. Então, o que eu conseguiria em sete, oito horas, eu consigo em quarenta minutos, uma hora na panela de pressão. Caramba! Inclusive, com um padrão molecular de sabor, de moléculas de sabor, quase o dobro de quantidade. Olha aí, ó. Que aula. Pra quem acha que a panela de pressão só acaba com o sabor da comida. Se você tiver técnica... Exatamente. Você vai conseguir ganhar mais sabor ainda, extrair mais sabor dos alimentos com a panela de pressão. Com certeza. Então, vamos começar... Já começamos com a aula. Eu tenho uma pequena panela de pressão. Qual que é o grande lance? Aqui, eu vou caramelizar as minhas coisas. Como é que eu caramelizo? Reação de Maiar. Eu vou usar agora... Ah, peraí, peraí. Tá vendo? Não sou só eu que falo de reação de Maiar. Estamos vendo um tímido. Mas reação de Maiar é o tudo que a gente faz? O pessoal fica falando... Ah, ninguém falou nada, netão. A reação de Maiar. O pessoal pega no meu pé. A reação de Maiar é uma coisa linda. Pega a manteiga de garrafa para mim, por favor. Coloca para mim... Isso. Nós vamos colocar... Beleza. Um terço de xícara de manteiga de garrafa. Você pode utilizar banha, a gordura que você quiser. Eu estou trabalhando aqui com fogo bem alto. Tudo que eu não quero aqui é fogo baixo. Eu não quero que nada cozinhe. Eu quero cor. E aqui, eu tenho coxa e sobrecoxa de frango. Não vou colocar o frango completo. Vou colocar com a gordura para baixo. Enquanto isso, netão, para a gente fazer mais ou menos 8 litros de caldo, para a gente ter bastante caldo, eu vou pegar a cenoura, vou cortar de uma grossura de um dedo. Peguei meu salsão, 4 talos. E aqui eu vou cortar da mesma forma. Já com tudo, talo, folha, tudo. Normalmente a gente não usa as folhas de salsão. Por quê? Ela tem muito ferro. Por ela ter muito ferro, ela oxida muito rápido. Ela amarga. Mas como nós vamos utilizar praticamente ele todo nessa produção, não dá tempo dele amargar. Ah, entendi. Então a gente consegue utilizar aqui. Só utilize a empolha de salsão quando você for utilizar o caldo por completo. Mesma coisa, vou pegar 3 cebolas aqui, tá certo? Vou colocar a cebola roxa, a cebola branca. Eu normalmente não tiro absolutamente nada da cebola. Corta a cebola em 4, com pele, com tudo. Essa boa, essa merda. Ah, mas tá com casca. Ah, é. Tu coloca coisa... Já colocou coisa pior na tua boca e não recambiu. Vou pegar uma cabeça de alho. Ah, é muito alho. Eu sou muito maranhense em relação a sabor de alho. Eu gosto muito de alho. O que nós vamos aqui? Eu não vou picar. Eu só vou esmagar, porque lá dentro ele já vai fazer esse serviço. Legal. Tá certo? O nosso frango... Tá pegando. Ele tá fritando. Vamos deixar ele aqui. Enquanto isso, Netão, vamos tirar as coisas dentro do pit, que já defumaram? As coisas ficaram uma hora, uma hora e meia dentro do pit. Tá o suficiente pra elas absorverem todo o sabor da defumação. Não precisa mais de isso. Então aqui, ó, eu deixei defumando, ele pegou bem o sabor da ameixa. Ó. Tutaninho. Olha isso aqui, ó. Ó, ó. Nossa, eu vou... Tô... Tirei o tutano. Pegado o c******, o tutano defumado, amor. Começou assim, já tá bom demais. E aí, o nosso frango já deu uma bela fritada na pele e na carne. Mostra que... Tá bem dourado mesmo. Bem, bem douradinho. Você vai falar, ó, tá queimado. Aí eu não tenho tempo pra essas frescuras. Existe uma diferença muito grande de queimba pra caramelização. Isso, a gente tá tostando, proteína, gordura, aminoácidos. A queima, ela é torra. Olha o povo gosta de falar. Deixa que falem. E aqui eu vou colocar o meu tutano, meu pé de porco. Não vou colocar o meu bacon e minha linguiça. Isso aqui vai pra nossa outra base. Que é a nossa do refogado. Ah, o bacon e linguiça vai ser na fertilização. Não, exato. Mas aqui na pressão vai a pele do porco. Beleza. Daqui, como já tá tudo já pré-cozido, pré-frito, já pegou, caramelizou e deu reação de maiá, eu entro com os meus vegetais. Eu gosto de caldo forte. Eu não gosto de caldo... Você reduzir ele pra ele encorpar pra ele pegar sabor. Exatamente. Pra ele ficar quase um deme. Inclusive, como eu tenho muito colágeno aqui, eu tenho um tutano e eu tenho um pé de porco, além do frango, que tem muito colágeno também, isso aqui no momento que eu resfriar, ele vira... Pode latir. em bloco. E isso eu posso congelar e utilizar posteriormente pra todas as minhas produções. O que que são esses temperos completos que você ensina o pessoal no seu canal? Tempero completo é uma base muito antiga, que a gente, num vídeo de arroz com feijão, foi um dos primeiros vídeos do Égua Doido, nós colocamos e simplesmente eu vi que as pessoas não conheciam. E eu fiquei chocado, porque não é nada além do que bater. Cebola branca, cebola roxa, alho, um louro, uma pimenta dentro de moça e eu bato tudo isso com óleo. Isso é uma base pra você fazer qualquer coisa, arroz, feijão. Eu vou colocar extrato de tomate, muito pouco, eu vou colocar uma colher de extrato de tomate, por quê? Colocando aqui dentro e refogando, eu vou dar uma cor fantástica a esse caldo. Eu não vou dar gosto de tomate. Aqui, ó, no fundo, criou o glace, criou aqui, ó, esse sabor. Olha que coisa linda. Você vai deglaciar o fundo. Exatamente. Eu vou entrar agora com água. Olha a cor do caldo, como é que ele já tá. Sem fazer nada, ele já pegou o cor. Então a gente sabe que ele já pegando o cor desse jeito, quando ele cozinhar, depois da pressão, ele vai ficar ainda mais saboroso. Isso, isso, isso. Tá bom, acho que tá bom. A gente tá bom de caldo. Vou agora colocar no meu fogo, no talo. É 45 minutos na pressão, depois começa a enxergar. Assim que pegar a pressão. Exatamente. Lembrando, a gente vai fazer hoje um arroz defumado com baião de dois, é isso? Exato. Mas esse caldo aqui serve pro que você quiser. Pro que você quiser. Você precisa ter caldo em casa. Fazer um arroz branco e coloca caldo. O quê? Fazer o feijão, um arroz branco, uma sopa. Então você pode usar pra tudo. Fechou. Então vamos ali bater um papo e a gente já volta. Vamos ali que eu vou... Vai o quê? Te embriagar, deixa eu levar no banheiro. Vamos lá, gente. Esse cara aqui é o Bruno Salomão. Vocês já sabem, só pra não ficar repetitivo. Conta um pouco quem é você da sua história. Ah, meu amor, eu sou essa delícia saborosa. que você está vendo, né? Absolutamente sensual. Suculento. Sou maranhense, sou nordestino. Trabalho com churrasco oito anos. Sou formado em gastronomia, sou formado em publicidade. E hoje, eu comecei o canal, o cansei, trabalhando com churrasco americano. porque a gente não tinha muitas informações coerentes do que era realmente a defumação. E aí, eu fui muito para os Estados Unidos, estudei bastante. E aí, passa alguns anos, aí você lançou o cansei de ser chefe. Cara, quando lançou o primeiro vídeo, eu já achei legal pra caramba. Era bem focado em ser aulas, né? Exato. Não tinha muita estrutura no começo e tal. Você gravava debaixo do solo. Exato. Era uma coisa horrorosa, né? Sabe um dia que a gente gravava? Na porteira de uma fazenda do qual eu não conheci o dono. Você não conhecia o dono? Não! Sabe o que eu fazia? Eu subornava o caseiro durante a semana pra ele deixar a gente gravar lá na porteira. Até que um dia o dono chegou lá e expulsou a gente. Ah, velho. Naquela roupa eu quero que eu tinha. A pressão vai começar. Lucas, diminui a pressão aqui, meu filho. Eu diminuo lá. Diminui o solfogo. Pegou pressão, baixa o fogo porque já não precisava mais aquele calor do gato da gás à toa. Então nós começamos no American Barbecue pesado, os pratos clássicos e aí a gente começou a evoluir. Eu entrei no grupo da Kings. Eu já tinha comandado alguns restaurantes. No meu segundo ano do Cansei, eu já sonhava com um programa de cozinha brasileira que fosse mais real a realidade nossa. E o Egua Doido, ele veio como um alento muito grande para mim que sou apaixonado pelas duas culturas, a cultura americana e a cultura brasileira. Egua Doido, você não faz cuinária só clandestina, você faz cuinária brasileira. Não, eu faz cuinária brasileira. Outro dia eu vi uma receita sua lá, aquela receita que vai frango e pé de porco, como é que é? O que é o seu nome? É o Galopé. 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 Galopé é uma receita que eu sou apaixonado e doente por ela. Ela representa demais a cultura brasileira. A cultura brasileira é uma cultura que precisava utilizar absolutamente tudo da comida, porque é o povo que não tinha acesso a muita coisa. Como até hoje, grande parte do público não tem. E os meus pais me deram uma oportunidade de viajar muito pelo Brasil durante a minha vida inteira. Eu viajei dos 27 estados e eu viajei 24 de carro. Legal. E eu conheci a gastronomia, eu me apaixonei pela gastronomia viajando pelo Brasil e pelos Estados Unidos. O que eu gosto de trazer muito para o meu canal é essa base da nossa cultura, da família. O que as famílias comem? O que as pessoas comem? As pessoas perguntam, mas por que é égua doido? Quando acontece algo surpreendente, um maranhense, um piauiense, paraense, ele fala égua doido! E é isso. É isso que veio. E quando a gente começou, o canal deu uma guinada. Porque a gente humanizou para a cultura brasileira o nosso canal. Cara, eu lembro quando você lançou o Égua Doido que eu te liguei e você conversou comigo que estava te fazendo bem para o seu coração. Estava. No Cansei, eu não tinha oportunidade de falar das receitas da minha família. No Égua, eu podia ser o Bruno, eu podia ser o nordestino, eu podia ser doido, falar besteira, dar as tiradas. Porque quando eu me mudei para o São Paulo, eu adquiri muito da cultura paulista, da cultura sulista e eu me vi muito perdido no meu próprio eu. Na sua identidade. Na minha identidade. E a minha identidade é brasileira. Por mais que eu trabalhe com American Barbecue, com defumação, eu sou brasileiro. Hoje, o próprio Cansei mudou. Nós não trabalhamos mais só com churrasco. Nós trabalhamos com defumação. E a defumação é inclusa em todas as culturas, em todas as gastronomias. Que nem a gente está fazendo hoje, está defumando para fazer um arroz. Exatamente. Um arroz caldoso, que não tem nada a ver com a cultura americana. Mas a defumação, ela entra como um aspecto de sabor. Mas, você hoje, você fala com todo mundo mesmo e você usa muitos termos técnicos, que muita gente não entende quando você está falando. o que você acha? Como é visto isso? Você tem que explicar. Hoje, Netão, conhecimento, conhecimento acadêmico, conhecimento técnico, é muito caro. Eu sei que grande parte das pessoas que nos assistem ou não seguiram o caminho, mas querem aprender e outras queriam seguir o caminho, mas elas não têm poder aquisitivo para isso. Não adianta eu ensinar receita. Não adianta eu fazer algo do qual para as pessoas ele vai ser somente um... Entretenimento. Isso. Nós temos obrigação social com quem nos assiste. Elas buscam algo em nós. Elas buscam inclusive um alento de rir, de aprender alguma coisa nova. Como é que eu vou podar tudo aquilo que eu construí e acredito única e exclusivamente por visualização eu não faço isso. eu me recuso a ser essa pessoa. Cara, pessoas que têm depressão, que mandam mensagem para a gente. Não é pouca não, é muita gente. Em celular de lá vocês não fazem nem ideia. É legal para caramba a gente saber que a gente pode ajudar em alguma forma. Então a gente não pode só ligar a câmera e fazer qualquer coisa. E fazer qualquer merda e dizer qualquer coisa porque isso vai ser cobrado. Porque as pessoas vão acreditar em você elas vão fazer elas vão jogar em você responsabilidade de professor mesmo de estar ensinando para elas algo que vai mudar a vida delas e muda. Muda, né? E muda. A gente não pode ser leviano. Nós não podemos ser levianos em relação a isso. Esse vídeo vai ter duas horas de duração. Caco, Bruno já não estava aguentando segurar. Bom, pessoal, vamos continuar batendo papo aqui. Acho que deu para conhecer um pouco sobre a personalidade do Bruno Salomão que é um cara extremamente competente como cozinheiro, como churrasqueiro. É um cara extremamente extrovertido. Ele está se comportando um pouquinho porque está no meu canal, mas vai ter o vídeo no canal dele, vocês vão ver. Aí a brincadeira vai soar. Mas também um baita de um ser humano. Vamos esperar aqui a panela terminar de cozinhar e a gente já volta para finalizar o arroz. É isso? Nossa, o Pedro vai dizer assim, nossa, tu está aparecendo quando tu está nos outros canais porque tu não está falando nada. Ah, vocês querem escutar uma coisa? Vamos tudo tomar no... Agora sim! Porra! Prazer, Bruno Salomão! Porra! Bom, pessoal, acabamos de desligar a panela de pressão e agora? Explodiu? Não, graças a Deus, não. Olha a cor desse caldo. Está bonito. Como a gente utilizou muitas coisas que têm gordura, aqui eu, logicamente, eu poderia ter deixado bem mais e vai extrair muito mais sabor. Mas o que a gente vai fazer está ótimo. aqui, pessoal, o que você pode fazer? Pra eu extrair bastante, bem melhor o sabor, deixo duas horas, tiro a pressão, couro tudo, coloco mais metade da água que eu coloquei antes e deixo mais uma hora. Entendi. Esse nome disso é remolhagem. Até mesmo porque se a gente for ver aqui, o nosso pé poderia ter quebrado bem mais, mas ele já soltou bastante colágeno pra gente estar ótimo agora. E outra coisa, Bruno, meu caldo ficou muito gorduroso. O que eu faço? Coloco num pote e aí eu vou deixar ele chegar em temperatura ambiente fora da geladeira, vou levar pra minha geladeira por no mínimo 12 horas. Essa gordura, ela logicamente vai separar da água, ela vai ficar por cima, vai criar uma placa e na hora que você tirar, tira essa placa, ela vai ser como uma placa mesmo. Só tirar mesmo, falta o lugar. Tirar, pronto, seu caldo está pronto pra ser guardado da forma que você quiser. Você costuma tirar gordura do caldo? É, lógico que não. Olha o meu tamanho, meu. Eu também não tiro, e você está perguntando. É, lógico que não. Cara, a gente gosta de fazer comida gostosa, né? Exatamente. Comida fitness não é por aqui. Então aqui, ó, vou colocar a minha panela pra gente fazer o nosso arroz, a nossa base. Agora você vai refogar. Agora eu vou refogar tudo. Primeira coisa que eu vou fazer, vou deixar ela secando aqui. Não, jamais vou colocar a gordura em panela molhada, senão vai começar aquele pipoco, vai sujar tudo, vai te queimar. acende o fogo, deixa ela secar. É assim, 30, 40 segundos, gente. Agora já secou aqui, vou colocar a minha gordura, vou colocar um pouco de manteiga de garrafa aqui. Eita! Umas três colheres de sopa, e aí eu vou entrar com o meu bacon e a minha linguiça. Ó, já estão pré-defumados, e aqui eu vou dando uma bela refogada neles, pra eles soltarem a gordura, diminua o fogo, e aqui nós vamos refogar, e eu quero deixar isso aqui, Neto, bem refogado, bem fritinho. Eu não quero isso daqui muximbeto, eu quero crocância, eu quero textura. Tá certo? Bem dourado mesmo. Bem dourado mesmo. Já deu uma bela refogada, já tá bem coca, bem, bem fritinho. Então aqui, Neto, eu vou colocar meia xícara. Caramba, é bastante mesmo. É, de pichado. Não é aquele potinho de maionete de mexerufa, é um potão mesmo. Aqui tem mais ou menos 220 ml do nosso tempero completo. Isso daqui parece muito, mas quando você reduz, não é muita coisa. Parecia que tinha muita coisa, mas no momento em que ele perde a água, e que ele fica só realmente a estrutura física dos nossos, do nosso cebola, do nosso alho, ele começa a caramelizar aqui embaixo. É isso que nós queremos, isso que vai dar cor e sabor na nossa comida. Dá aquela pegadinha no fundo mesmo. Exatamente. O que eu vou fazer agora? Eu coloquei, pessoal, 200 gramas e cresceu pra caramba. Aqui eu tenho só 200 gramas, olha o tanto que deu, de feijão fradinho. Eu só deixei ele na água mesmo, pra ele hidratar durante mais ou menos quatro horas. Hidratou bem. É a base do nosso baião, né? O nosso baião tem que ter o nosso feijão. E eu vou adicionar também, eu já deixei, prédio salgado, uma carne seca, vou colocar aqui também. Agora eu tô no Nordeste, meu amor. Tá usando a carne seca do colchão duro, né? Esse daqui é? Exatamente. Mas eu gosto também muito de carne seca e do peito. Do peito? Exato. Beleza. Dei uma bela refogada. Então aqui, eu vou colocar já o meu arroz. eu faço diferente de você, eu coloco o arroz antes. Por que que eu coloco o arroz antes? Vai dar uma dourada, pegar sabor. Exatamente. Na verdade, eu costumo fazer antes, tá? É. É porque no vídeo eu não sei o que você sabe, às vezes você... Você pula a etapa, eu conheço bem. Cara, às vezes esquece mesmo. Você tá na correria de iluminação, tá, não sei o quê. Vou fazer o quê? Não vou mais fazer o vídeo por causa disso. De verdade, algumas coisas são preciosistas. É. Eu não quero que esse arroz vire uma papa. Então eu dou essa fritada pra que o amido que tem dentro dele não saia e ele fique mais durinho, ele fique mais estupurado. Tá certo? Agora eu preciso que minha equipe me traga correndo uma peneira e uma concha. Já deu uma bela fritada. E agora eu vou entrar com o meu caldo, mas eu vou entrar com muito caldo. Pô, até mesmo, porque esse aqui é o quê? Um arroz caldoso. O frango de talás você usa ou não? Eu poderia desfiá-lo, mas aqui eu vou utilizar ele só como uma base de sabor mesmo. Hoje eu não vou utilizá-lo nesta receita. Cara, tá com uma cor linda mesmo, viu? Ô! Pra ver se você consegue pegar aqui, ó. Olha a cor que tá esse... Ficando esse nosso arroz caldoso. Olha que cor bonita tá esse caldo. Juntou a cor do caldo que ele já tem mais o fundo que a gente colocou aqui. Exato. É isso que a gente tem. Calabresa, o bacon, o tempero completo que ele deixou caramelizar bem no fundo, pegar bem no fundo. Tá uma cor linda. E aqui eu vou colocar mais ou menos o dobro, a dobro e meio de água que eu colocaria pra quantidade normal de arroz que eu faria. Ele fica bem caldoso mesmo. Ele fica bem caldoso. Quanto de arroz você colocou aqui mais ou menos? Eu coloquei mais ou menos duas xícaras. Duas xícaras de arroz? Isso. Meio quilo mais ou menos. Meio quilo. Agora eu vou logicamente finalizar com um pouco de sal com pimenta do Netão. Arrasou! Você sabe que esse é o sal que eu uso em todas as minhas filmagens, né? É sério? Em todas! E vou finalizar logicamente com o nosso hubcage. Esse é o meu... Esse é o teu hub. Esse é o meu filho preferido. Colocar aqui mais ou menos meia colher de sopa do nosso hubcage. Ah, Bruno, mas ele não tem nada a ver com a cozinha brasileira. Muito pelo contrário. Ele tem um sabor que eu trouxe a base cajun pra padrões brasileiros. Então aqui eu consigo dar uma finalizada muito chique. Então aqui eu vou pegar... Tem bastante aqui, mas eu vou pegar o quê? Um terço de um maço. De um maço. Finalizar aqui pra base de sabor e vou colocar um pouquinho mais por cima. Pra finalizar essa base de sabor também, eu poderia colocar um queijo palho, poderia colocar tudo, mas aqui a gente só vai finalizar na manteiga de garrafa. Só um golinho, porque a gente vai finalizar no prato. Aqui é só finalização de sabor. É tipo um golinho mesmo. Pra dar um brilho também. Exatamente. Bruno, sou do Ceará, sou do Rio Grande do Norte, eu quero o meu baião de dois com nata. Sirva no prato e coloca nata. Uma colherzada de prato no seu prato. Não coloca aqui. Senão ela vai desandar, ela vai separar. E aqui, deixa eu pegar a colher aqui pra você provar. Agora eu gosto das minhas colherzinhas de pobre, ó. Eu amo. Aqui, ó. Está bom de sal, de pimenta. Oh, pouquinho. Hum, fresco. Olha, você está até chorando, bicho. Como é que você não sentiu quente desse jeito? Você nem assuprou, cara. Você não tem língua não, cara. Eu uso minha língua pra muita coisa mais quente. Agora vamos fazer o serviço. E aqui, agora nós vamos servir. Vou servir a princesa. Ai, eu gosto dele mais caldoso. Bota mais caldo. Eu gosto dele bem caldoso. Ah, que bom. Vai comer isso daqui e vai ficar quieto. Vou colocar aqui um pouco de coentro pra você. Nossa. pôr. Mesma coisa. Coentrinho. Aqui você pode colocar por cima queijo tostado. Eu adoro colocar ovo, sabia? Seja cru, seja cozido, gema curada, sempre coloca o vinho. Eu, eu não coloco. E aqui a versão é minha, então fica quieto. Vou finalizar com um pouquinho só de manteiga de garrafa, só umas gotinhas por cima e aí mandei fazer um negócio pra você aqui. Nossa senhora. Aí fechou com chave de ouro. E aí nós vamos finalizar o nosso prato com esse belo tutano. Chega a ter emocionado, bicho. O Nordeste, meu amor. Rapaz do céu. Obrigado por ter me chamado pro seu canal, viu? De verdade. Que isso que agradeço. Uma honra ter você aqui. Eu tenho que agradecer você. Parabéns por tudo que você tem feito pela culinária, pelo churrasco brasileiro. Você é fantástico. Seu canal é lindíssimo. As pessoas, a gente nunca tinha gravado junto e a pessoa sempre perguntou o que, Neto? Qual é a treta? Qual é a treta? Eu falo a treta, se chama agenda. Mas muito obrigado por ter me convidado, viu, meu bem? Eu também, que é isso. Eu esperei que você tenha gostado da estrutura do prato. Vamos comer pra ver. Eu acho que você serve isso num restaurante. A pessoa fica escandalizando. A pessoa fica... Caramba. É, para lidar aqui, companheiro, porque tem que rodurar pra cá. Então, agora é a hora do vamos ver, né? Calma! Ele já deu o descanso em paz? Fale pra ele. Descanso em paz. Não precisa descansar. Te ensinei um pouquinho. Mas acabou de queimar tua boca, seu frisco. É bom ensinar um pouquinho mesmo. Mas eu vou nele mesmo. Olha aqui, ó. Sabe o que nós vamos fazer? Olha isso. aqui, ó. Pessoal, cheers. Cheers. Hum! Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum. Rapaz, ficou bonzinho, hein? Não pra se ver agonha no canal. Hum. 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 Nossa, tem muito sabor aqui. Tem, né? Ele é pra ser realmente um... 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 Um murro de sabor. Hum. Gostou? Hum. Nossa, muito. Ficou totalmente diferente do meu. sabor final. Muito bom mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem gosto de defumado, bem de leve. É, exatamente. Exatamente como um tempero mesmo. Uma camadinha de sabor ali. Gostou? Nossa, muito. Hum. Gostei do prato que você fez, mas eu gostei muito de estar aqui com você. Finalmente a gente conseguiu. Obrigado por tudo, viu? Muito obrigado, né? Você é demais. Você é um cara sensacional. E obrigado a vocês que estão assistindo, gente. Obrigado de verdade. Pelo carinho. E no segundo lá, no Cansei de Ser Chefe, no arroba Salomão Bruno e arroba Cansei de Ser Chefe no Instagram. No YouTube. No YouTube Cansei de Ser Chefe. Põe lá que você vai nos encontrar. Tem o Cansei de Ser Chefe e o Ego A Doida que também é dentro do Cansei de Ser Chefe. Exato. Então lá ele tem vídeos de defumação, vídeos de cozinha brasileira e do mundo inteiro. E como é que você fala lá o que eu queria falar que eu não... Como é que ficou esse prato? Não, minha... Não encerra aqui. Tem um todo um truque aí. Bota a mão na boca. Não, meu, meu. Obrigado demais, velho. Obrigado, velho. Obrigado. Pessoal, se vocês tenham gostado, curte aí, comenta aí as ladeiras que a gente fez. Diz que a bagunça valeu. Fica com Deus. Ah, ficou muito bom, velho. Hum, ficou alto. Dá com o gosto do rub e do defumado. Exato. Caralho, ficou muito bom. E o tutaninho que você jogou por cima aqui, foi e fechou com chave de ouro. Ele finaliza o sabor. Ele dá o... Tchau. Hum, muito bom. Vocês vão comer? Não, né? Imagina, se vão... Morram. Bruno Salomão. E é o Draco... A gente esquece o que eu ia falar. Eu queria que era pra eu falar. Assiste aí e dá um tapa. Ah, assiste aí e dá um tapa. Panela de pressão. O que você acha desse tamanho? Eu acho que eu calmo nessa panela de pressão. Tá bom? Morra. Não pode errar, hein? Boa. Boa. Tá bom? Tá bom? Tá, tá. Boa, boa. É meio estranho eu falar que é boa a linguiça dele, mas aquele fez é boa. Tá falando com açougueiro, rapaz. Me respeita. Olha o deboche acontecendo. Abra aí pra mim, né? A garrafa, velho. Não gosto, hein? Ah, o deboche. O deboche! Tô me rolando pra ver se tira um pouco. Seu frouxo. Tá ali pra segurar o prato, velho. E ó, eu já tenho mão calejada, hein? Uhum.